As imagens mostram a concentração dos competidores num posto de gasolina em Goiânia. Segundo a polícia, a reunião acontecia pelo menos uma vez por semana. Na última terça-feira, havia cerca de 20 veículos no posto. Entre eles, o carro branco que capotou e o preto que competia com ele. Já na pista, os dois carros disputam racha e vários outros ficam no acostamento. De acordo com os policiais, eles são encarregados também de monitorar a presença da fiscalização. O motor dos veículos é modificado para alcançar até o dobro da potência original. Esta imagem revela um deles a 250 km por hora. O carro que capotou na madrugada estava a 160 km por hora. Dos quatro ocupantes, dois morreram instantaneamente aqui na estrada e um outro logo depois no hospital. A quarta pessoa escapou milagrosamente. Edmar Machado Júnior, de 24 anos, conseguiu pedir socorro pelo celular ainda dentro do que sobrou do carro completamente destruído. Imagens do circuito de segurança da estrada mostram que pedaços do carro foram lançados a cerca de 200 metros de distância. Inclusive o motor. Uma pessoa que filma com o celular comenta que o acidente vai dar problema. A polícia vai chegar aqui, moça, vai dar bem alta. A polícia quer identificar os motoristas que participavam do racha. Vamos prosseguir com as investigações. Estamos colhendo imagens de câmeras de segurança. Opa! Opa! Obrigado.